Tire suas luzes, que eu não pertenço a você Não é tão melhor assim, que você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas eu sei não sei onde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será que sou negação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Venderemos entre monstros, na nossa própria criação Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo, não destrua o nosso coração? Será que é só uma ilusão? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? 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 Pelos erros amais Eu e você